Como fazer o homem amadurecer? Eu vou te explicar aqui o que faz nós homens amadurecer, tá? Quando estamos num relacionamento, um homem maduro mesmo, né? Às vezes ele tem a atitude de paspalho, de criança, ele não amadurece. E isso que eu vou te ensinar agora faz o homem amadurecer. E a primeira dica que eu vou te dar aqui vai te dar o poder nas mãos pra fazer esse cara nunca mais agir como uma criança contigo ou um irresponsável. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, eu tô aqui há oito anos ensinando você e homens a realmente terem a pessoa que mais amam do seu lado, tá? E parar de ser enrolada, que eu ensino como os homens enrolam uma mulher aqui também, tá? Então assina aí o canal, dá um like, porque eu vou começar aqui te ensinando o principal sem enrolação, tá? A primeira dica é não tirar dele o senso de responsabilidade. Você às vezes faz tudo que o homem precisa fazer, por isso que ele não amadurece. Então se ele tá casado contigo, se ele mora contigo, por exemplo, vou dizer isso pras casadas e depois pras solteiras. Se você tá casado com ele, você recolhe a roupa dele, ele joga a roupa no chão, você vai lá e faz isso. Faz a comidinha dele, lava a roupa pra ele. Isso faz com que você tire o senso de responsabilidade dele. E nós só aprendemos a amadurecer quando nós mesmos fazendo as coisas que são precisas pra amadurecer. O homem só amadurece quando ele faz a própria coisa, entende? Nós só temos uma habilidade porque nós desenvolvemos ela através do atro de nós termos a ação. Nós tendo a ação, nós desenvolvemos habilidades. Se não faz, você não obtém. Então, esse homem só vai amadurecer quando você realmente deixar com que ele faça as coisas e mostrar pra ele o caminho de fazer isso. Mostrar pra ele como deve fazer. E se ele não fazer, você não faz. Algumas coisas você vai fazer e algumas coisas não. Deixa ele fazer isso. E quando o homem é solteiro, você tem que explicar pra ele que ele tem que lidar com os próprios problemas dele. Você não vai estar ali sempre pra resolver os problemas dele. É ele que tem que resolver. É ele que tem que ser o homem que tem que desenvolver. Porque se ele não desenvolve, isso não é atrativo pra você. Quando a mulher é solteira, ela tem que falar pro homem o que ela admira no homem. O homem que resolve os próprios problemas e os homens que realmente causam segurança nela. O homem que não sabe resolver os problemas, não tem um senso de responsabilidade, não é interessante pra ela. Isso eu vou deixar ele com medo de te perder e realmente ser responsável pelas coisas que ele faz. Entendeu? Então aprenda a ser responsável consigo mesma, fazendo com que ele seja responsável com ele mesmo. Se você fazer as coisas por ele, ele nunca vai amadurecer. O número dois é não cobre ele antes de ensiná-lo. Não adianta a gente cobrar algo de uma pessoa que ela não sabe o que fazer. Então você cobra dele algo que ele não faz, mas ele não sabe fazer aquilo ainda. Então a dica é ensine ele a fazer, depois acompanhe ele no processo pra que ele aprenda a fazer e consiga fazer sozinho. E é importante que você introduza ele dentro da realidade pra que assim você fique acompanhando ele. Acompanhando ele no processo de aprendizagem vai fazer com que ele amadureça. Lembre-se, não ignore muitas mulheres falam Ah, você não faz isso? Você não faz aquilo? Ele não tá acostumado a fazer aquilo ou não sabe fazer aquilo ainda. Muitas vezes o cara não sabe lavar a louça e você fica falando que ele não lava a louça. Só que ele não tem ainda habilidade porque ele não aprendeu a fazer. Então ao invés de criticá-lo, ensine-o a fazer, acompanhe ele dentro daquela realidade pra que ele aprenda a fazer. E assim, amadureça aprendendo a fazer. E não sendo criticado por não fazer. Porque sendo criticado ele não vai acabar fazendo, ele já não sabe. O número 3 é você fazer um comparativo masculino. Quando homens, tá, são influenciados por outros homens. Quando uma mulher fala pro homem o que ele não faz, o que ele não deve fazer, e que isso é falta de maturidade, o homem pensa que é mais uma mulher enchendo o saco dele. Quando o outro homem fala, ele pensa, esse cara tá mostrando algo que se não fizer, eu vou ser inferior a ele, mas fraco. Então homens são influenciados pelas características de que o outro homem está falando. Então o que é importante você fazer? Você trazer pra realidade dele amigos maduros dele que possam dizer a ele o quanto aquilo que ele tá fazendo é falta de maturidade. Ou por exemplo, imagina que você tá com os amigos dele maduros e você fala, porra, o fulano nem sabe lavar a louça, os amigos dele olham pra ele e falam assim, não acredito que você não sabe lavar a louça. Mano do céu, olha, sério, não acredito. Tipo, quando é um homem falando, ele se sente inferiorizado, então ele vai querer aprender pra realmente mostrar que ele é maduro. Porque é outros homens falando, é um modo operante que fala de outro modo operante igual. Ou seja, o teu mecanismo é inferior ao meu, então ele vai fazer o quê? Vai querer se provar e se validar fazendo exatamente o que você quer. Quando você fica enchendo, julgando ele, falando dando dano na cara dele, falando que ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, perante outras mulheres, por exemplo, não acredita, amiga, ele não sabe lavar a louça, ou, por exemplo, ele não sabe cozinhar, não sabe fritar um ovo. Isso é um exemplo, tá? Ou ele não sabe fazer isso, ou ele não sabe, por exemplo, consertar um chuveiro. E outra mulher fala, não acredito, fulano. Ele pensa, ah, mais uma das mulheres enchendo o saco dos homens, né? Querendo que a gente seja escravo delas. Agora, quando é um homem falando, ele pensa, poxa, ele sabe, eu não sei. Então eu sou mais fraco que ele. E a minha mulher tem a possibilidade de olhar para o outro homem como um homem que foda, e tem interesse por ele, então eu vou fazer. Então ele vai fazer perante outros homens criticando, principalmente na frente da mulher dele. Entendeu? Então essa é outra coisa que faz o homem amadurecer. O quarto é, participe dos objetivos dele de forma intensa. Quando você incentiva ele diante de um objetivo que ele está fazendo, por exemplo, ele tem um objetivo na vida e você incentiva ele, torce por ele, e motiva ele a fazer isso, né? Inspira ele, na verdade. Isso faz com que ele tenha respeito por você. Mas, principalmente, quando você tenta cuidar dos erros que ele pode estar cometendo nesse processo. Isso faz com que ele amadureça de uma forma mais verdadeira. Como isso pode acontecer? Quando ele está criando uma empresa, você tem que ficar de olho e tentar ajudar ele nos possíveis erros, por exemplo, das finanças da empresa. Por exemplo, nas pessoas que ele está contratando. Então quando você cuida desses aspectos que ele não tem habilidade e fim de fazer e você já tem, tem mais aptidão ali, você pode estar fazendo ele amadurecer em vez de criticá-lo. Ou, por exemplo, largar de mão. Por quê? Porque você tem também participação no amadurecimento dele. Você pode ajudá-lo. Então, participe, incentive e cuide dos objetivos dele de uma forma mais intensa e inspirando ele, não criticando, não desmotivando. É muito ruim quando a mulher fala assim, ó, eu te avisei, eu te avisei. Cara, isso é desmotivador. É muito chato pra uma pessoa. Ao invés de ter uma mulher que fala, pô, deu errado. Relaxa. Relaxa. Na prova, você não faz isso. Deixa eu te explicar qual foi o erro que você cometeu. Foi isso, 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 entendeu? Isso é normal. Todo mundo erra. Então, a próxima vez, não cometa esse erro. Porque daí você vai ser prejudicado. Pronto, vi a diferença. Uma mulher que cuida e uma mulher que critica. Uma mulher que critica não desenvolve o homem. Uma mulher que cuida desenvolve a maturidade dele. É assim que se desenvolve a maturidade do homem. Ok? Agora, caso você tenha um problema ligado à inovação no relacionamento, você quer, beleza, Diego, eu quero amadurecer a nossa relação sexual. Eu quero que a gente inove, porque o sexo entre a gente não anda a mesma coisa. Eu quero ser melhor que ele já teve na cama pra ele nunca pensar em precisar ir pro pornô. Ele não precisar pensar em outra mulher. Eu criei um manual chamando de Manual da Puta na Cama. Não me forte, né? Bom, esse manual eu explico quais são as principais coisas que na cama enlouquecem o homem. Tem um módulo lá só sobre como fazer um bom boquete. Tem um manual lá sobre garganta profunda. Tem um manual lá sobre posições que os homens mais gostam. Tem técnicas pra você inovar no sexo que eu só ensino lá. Ou fora do sexo. Que vão enlouquecer um homem. Se você quiser fazer parte desse conteúdo e aprender a enlouquecer um homem na cama, essa é a sua hora. Pra você assistir e pôr em prática que esse homem vai enlouquecer e vai falar onde é que você aprendeu isso? E vai te elogiar como a mulher na vida dele. Porque o sexo faz o homem continuar te mandando mensagem e ir atrás de você. Ele não segura um relacionamento porque não adianta a mulher fazer um bom sexo e ser chata. Mas se você der um show na cama com ele, ele vai colocar você como prioridade na vida dele sexual. Porque você é o melhor que mais deixa ele com tesão. E se você quiser aprender tudo no manual que eu tenho, o manual da puta na cama que eu criei em vídeo, né? Aulas em vídeo. É só clicar no primeiro link da descrição. Você vai ter acesso completo. Clica ali agora pra ter acesso completo ao material manual da puta na cama ou nos comentários. Eu te garanto que ele nunca vai esquecer você depois do que você aprendeu nesse curso. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.